E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo e não é de hoje que nós vemos aí por aí alguns canais focados em trazer o GTA aí com uma realidade extremamente incrível, mano. Você vê e você fala, caraca, isso não é GTA V, os gráficos são ótimos, são incríveis. E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui galera e não é de hoje que a gente vê por aí alguns canais aí focados em trazer o GTA V com uma extrema realidade, mano. O que você olha e fala, meu Deus, como que isso é possível? Nem parece o GTA V, mas não é normal o pessoal mostrar aí um GTA com uma qualidade muito baixa, mano. Eu já fiz alguns vídeos em relação a isso, GTAs que rodam em PCs extremamente fracos, mas o que eu vou mostrar pra vocês hoje, vocês vão ficar impressionados, mano. Eu não sei se foi uma criação, eu não sei se o cara usou um mod pra diminuir a qualidade do jogo, mas ficou simplesmente bizarro, mano. Bom, como vocês estão vendo aqui, olha só que coisa maravilhosa, mano. Olha os gráficos desse GTA. Inclusive galera, eu montei um PC novo e o objetivo... E o objetivo galera é de instalar esses mods aí no meu PC. Infelizmente, essa última atualização aí do DLC do golpe do juízo final, ele estabilizou totalmente o jogo. Tem muito mod que não tá funcionando, então a gente tem que esperar os criadores aí atualizar. E você sabe que a gente tá no final do ano aí, eu tô postando esse vídeo no final do ano, não sei quando você tá vendo, mas eu tô postando no final do ano. Tem muito criador que tá viajando, não tá em casa, então vai se estabilizar lá pra meio de janeiro, finalzinho de fevereiro. E eu pretendo sim trazer esses estilos de vídeo aqui no canal e eu acho que vai ser bem legal. Os caras usam dois, três tipos de mod aí e deixa o jogo com essa qualidade aí que é simplesmente impressionante. É de encher os olhos. Muitos até usam a tag GTA 6, né, quando vai trazer esses vídeos. Lembrando, falando já de DLC, se você joga aí o GTA Online no PC e precisa de dinheiro, vai na descrição, Shake Mods, pacote de até 20 bilhões, tem mais acessíveis e você pode pagar no cartão parcelado ou no boleto. Então galera, vamos começar aqui a deixar os seus olhos um pouquinho mais embaçado, um pouquinho mais quadrado, com uma taxa de frames um pouco mais baixa. Olha só que coisa linda, mano. Meu Deus. Parece GTA isso aí, velho. Não parece GTA. Olha esse jato. Mano, eu não vejo a hora de começar a trazer esses vídeos aqui no canal. Olha isso, mano. Não dá vontade de parar de ver, cara. Olha essa imagem, mano. O navio. Nossa, é o Mary... Olha esse carro. Caraca. Galera, eu vou deixar o vídeo original aqui na descrição se você quiser assistir ele completo. Então vamos começar aqui a embaçar os seus olhos. Galera, lembrando, se você tem um PC fraco e você quer jogar um GTAzinho, poxa, eu quero jogar um GTA, cara. Eu não tenho dinheiro pra comprar um PC novo, um PC pelo menos com a 1.050. Nesse site aqui, ó, que sempre o link dele tá na descrição, onde eu pego todos os mods que eu uso aqui no canal. Tem esse mod aqui, tem um vídeo aqui que ensina você a instalar esse mod e ele vai diminuir o gráfico do seu jogo. Se você tem um PC fraquinho, provavelmente ele vai rodar, malandro. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma bizarrice do GTA V. Você fala, cara, esse GTA aí tá rodando no Windows 95. Olha isso aí, véi. Olha essa qualidade gráfica, que impressionante, mano. Meu Deus do céu. Cara, vocês podem perceber que ele colocou ali, ó, uma embaçada aqui do lado, porque a tela fica menor, velho. Olha isso. Caraca, moleque. Vamos ver se... Ó, a água. Mano, se liga nessa cutscene. Ó, ele tá na missão do Franklin. Eu tentei instalar esse mod no meu PC, ele não ficou assim, galera. Precisa de um PC fraco. Eu já tentei instalar esse mod pra mostrar pra vocês no meu computador. No antigo, não nesse novo, mas no antigo. Olha isso. Caraca, moleque. Mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu acho que é um Pentium HD 400, 4.000, se não me engano, que tá rodando. É lá, ó, tá aqui em cima, ó. É, long-end PC mods, Intel HD, 4.000. É fraco esse PC aí, eu não entendo muito de PC. Caraca. O mínimo FPS, 5 e o máximo, 65. Cadê o Lamar? Olha só, cara. Mano, você vê aquele primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês e vê isso aqui. Caraca, moleque. Dá um choque de realidade. Olha aí. Enfim, galera. Como vocês podem ver aí. Olha o portão, moleque. A qualidade gráfica ficou muito baixa. Então aí, tem um PCzinho ruim, instala esse mod aí e vê como é que faz. E você vai poder jogar, pelo menos, a campanha, né? Infelizmente, online não tem como. A gente ia jogar online assim, velho. Enfim, vamos mostrar pra vocês aqui, galera. Mais uma bizarrice. E essa aqui é extrema. O negócio ficou insano, mano. Você está prestes de ver algo. Cara. Eu não sei como é que o cara fez isso. Mas vamos lá. Vamos dar o play. Vai. É GTA V, velho. GTA V 1998. Olha isso. Life. Life in Vendor. É o Michael. É o Michael. Caraca. Eu não sei como é que ele fez isso, velho. Eu acho que ele deve ter usado alguns... Alguns sistemas. Foi gravado no computador. Não sei. Se eu não me engano, esse aí é o Michael. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Tá alto pra cacete. Ó. É o Michael esse aí. Olha a árvore renderizando, velho. Olha lá, renderizou. Olha o Franklin. Olha o Franklin. O que é o tênis vermelhinho do Franklin? Caraca, mano. Eu vivi essa época dos consoles, mano. Eu vivi essa época. Playstation 1, cara. Playstation 1, velho. Playstation 1 era assim, ó. Olha o Franklin, mano. Que coisa absurda. Cadê? Ó. O mar. Caraca, tudo que... Tudo coisado, espolino, mano. Maluco. Olha lá, o render. Caraca, olha o Trevor. O Trevor e o Johnny. Que é Clebitz. Olha esse gráfico maluco aqui do pé dele. Ah. Send shows aqui, ó. Caraca, mano. Isso aqui foi... Olha o Trevor, cara. Que bizarro, mano. Olha essa cara aqui, velho. Que isso, cara. Olha isso. Ele matando o Johnny. É Playstation 1, é Windows 95. Qual o pior Windows que tem? Windows 90, né? Sei lá. Maluco. O troço tá insano. Galera, seguinte. Esse canal faz outros jogos assim. Eu achei bem legal a ideia dele. Se você quiser se inscrever lá. Seguir o canal. Assinar o canal. Segue aí que eu vou deixar na descrição. Ele faz outros vídeos. Você vai dar risada. Esse Trevor ali é bizarro, mano. Mas, enfim. Se vocês apoiam trazer os vídeos com aquela qualidade do início. Deixa o seu like aí, que é muito importante. Quando estabilizar os mods aí, eu vou estar lá. E vou trazer bastante vídeos assim. Focando carros. E eu acho bem legal esse estilo de vídeo. Beleza? Mas é isso aí, galera. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. E todos os vídeos usados aí na descrição. Se você quiser assistir. Fui.